Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André R. Seriano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do sétimo ano do pessoal dos anos finais. Hoje teremos como tema histórias em quadrinhos e essa aula está sendo traduzida com muito carinho por Bruno para Libras, para poder essa aula ficar mais acessível possível e também para você, enquanto está rolando a aula, ter consciência de que tem coleguinhas que têm necessidades especiais. No caso, os coleguinhas que são surdos precisam da tradução de Libras, no caso, os coleguinhas que têm baixa visão ou são cegos precisam sempre da descrição das imagens, tá bom? E para abrilhantar mais ainda nossa aula, temos no chat online com vocês o professor Rostinho Lindo Beautiful Face, Gilson. Chegando aqui mais uma vez o Beautiful Face com o Educa Recife aberto e é sempre um prazer, uma alegria, mais uma semana, outra aula de inglês fantástica, assunto top. Eu sei que vocês gostam desse assunto da aula de hoje, mas aí é importantíssimo demais vocês terem o Educa Recife, ter um aplicativo para poder interagir com a nossa aula. Já estou aqui com ele aberto no notebookzinho aqui e aí você através do seu celular, tablet, também pode ser um notebook, vai poder interagir com as nossas aulas. Então você pega aí agora seu celular ou então seu tablet, pode entrar direto na loja de aplicativos, na Play Store, né? A depender do modelo do seu celular, Apple Store e aí você pesquisa, né? Educa Recife, tudo junto. Você vai instalar, vai ter o acesso tranquilo, fácil. Tem a abazinha assim na tela, sou aluno, você clica, vai colocar sua matrícula, a senha, sua data de nascimento e vai ter acesso a nossas aulas ao vivo e poder interagir. Também tem o repositório de vídeos, tem o canal no YouTube que você pesquisa, o Educa Recife, tudo junto. E também vai se inscrever no nosso canalzinho lá, vai compartilhar nossas aulas, deixar o seu like. Aquela menina que não conhece ainda você, ah, conhece a Educa Recife? Não. Aí você compartilha com ele, para ele também ter acesso e interagir também com as nossas aulas. E aí, como o professor sempre alerta, o aplicativo 100% gratuito não vai consumir o pacote de dados do seu aparelho e nem consumir a memória. Hoje tinha um lindo aqui, o professor Bufo Face. Gostei, viu? É isso aí. Lembrando que estamos precisando de algum aluno da rede que seja surdo, que possa nos visitar e de repente dar um apelido para ele em Libras, tá bom? Então, Bruno, qual é o teu apelido? Sinal. É o Sinal. Olha lá, que lindo, o Sinal de Bruno. Legal. Então, estamos chegando aí. Quanto mais é esse livro, melhor, tá? Lembrando que o nosso aplicativo, gente, também tem a Árvore do Livro, que é uma biblioteca online, que tem livros de todas as disciplinas, inclusive em inglês, livros em inglês, não somente para didáticos. E, de repente, você pode encontrar quadrinhos lá também, que é o tema da aula de hoje, tá bom? Então, antes de ir para o tema da aula de hoje, eu preciso pagar dívidas passadas. A aula passada, por conta do tempo, de muita informação, a gente acabou pulando os exercícios e eu trouxe para vocês hoje o exercício da aula passada, tá? Seguinte. O assunto da aula passada foi o presente simples. No presente simples, o assunto é simples, mas tem um detalhezinho que você tem que ficar atento sempre. Que é o quê? Que é, como eu falei na aula passada, são os três especiais. He, she e it. Esses três, he, que é ele, H-E, she, que é ela, S-H-E, e it, que é ele ou ela para o que não for seres humanos, ou então isso, tá? Ou até o neutro também. Por exemplo, está chovendo, quando você diz em português está chovendo, em inglês você diz o it is raining, você diz o it na frente, para o verbo não ficar na frente sozinho, porque aí não vai ter muito sentido. Então, o presente simples, ele é simples, com apenas um detalhe para você ficar atento. Esses três especiais, he, she, it, ele vai ter um, na afirmativa, vai ter um S no verbo principal. Na negativa, esse S vai para a negação, ou seja, o que era don't fica doesn't. Uma rápida revisão para vocês, para a gente encarar aqui os exercícios, tá? E, na forma interrogativa, o S que estava na forma afirmativa, ele vai para o auxiliar, ficando, em vez de do, ficando das, né? D-O-E-S. Então, forma interrogativa, rola esse das na frente, interrogação no final. Pois bem, temos aqui uma questão de vestibular, inclusive, tá? Complete the sentences with the correct auxiliary. Ou seja, complete a frase com o auxiliar correto. Aí tem assim, ó, she, aí rola um espaço, go to school on Saturday. Ela, alguma coisa, vai para a escola nos sábados. She only, alguma coisa, on weekends. Ela somente, alguma coisa, nos finais de semana. And you, e você? Aí tem espaço de outro verbo aqui, you study on weekends. Você estuda nos finais de semana? Então, vamos lá. Precisamos dar sentido a essa frase e precisamos responder a essa frase, tá? Perceba que a última frase é uma pergunta. E, como a gente viu, toda pergunta, em inglês, ela tem uma expressão que a frase está na interrogativa, antecipando ou o verbo auxiliar, sendo ele modal, ou a partícula auxiliar, certo? E a interrogação final. Como tem interrogação final, você já sabe que é a forma interrogativa. Então, vamos lá. Precisamos aqui de uma partícula auxiliadora no começo da frase. Como temos aqui o you, que é você, você estuda no final de semana. Tem até ainda sentido, porque a partícula auxiliar não tem tradução, tá? Então, você estuda no final de semana. Então, perceba que antes do you vai ter que vir uma partícula. Essa partícula, como alternativa para a gente aqui, tem o do e o das. O das é somente para os especiais, como eu falei para vocês. He, she, it. Então, não pode ser a letra C. A gente de cara já sabe que não é a letra C. Vamos para a eliminação. Só pode ser a A, B ou a D. Continuando, temos o she aqui e um verbo. Então, temos dois verbos aqui nessa frase, certo? E na primeira alternativa, aqui no primeiro espaço, aqui. Ah, não, gente. Isso aqui é o primeiro espaço. O segundo espaço é esse aqui. Quase que eu ignorei aqui com o meu próprio corpo aqui. Eu ignorei o segundo espaço aqui, tá? Então, aqui tem um verbo. Esse verbo certamente está sendo conjugado por she. Então, ele tem um S no final. Então, só pode ser agora a letra B. Vamos ver se tem alguma surpresa para a gente aí. Letra B. Porque está sendo conjugado por she, então o verbo não pode ser study. Tem que ter o S no final. Certo? E aí, esse anterior aqui, só podia ser a letra B ou as outras. A ou C. Eliminamos aqui, então, as outras, porque as outras o verbo está sendo conjugado normal. Study. E aqui não é normal. Aqui é para she. A conjugação é para she. Certo? E o primeiro tem ING. Para ter esse ING, teria que ter o verbo to be como auxiliar aqui. Então, não tem sentido. Certo? Então, sobra aqui, então, a letra B. Vamos ver se deu certo. Letra B. Olha lá. Letra B. Deu certo. A próxima, professor. Eu vou explicar aqui e o professor Gilson vai ficar atento. Vai ver se alguém aí no chat está afim de responder aqui. Está com sangue no zóio para responder isso aqui. Temos aqui, leia as seguintes sentenças. Então, temos três sentenças aqui. O pessoal em casa, com tela cheia, já vai poder, de repente, adiantar o entendimento dessa questão aí. Adiantar, de repente, sua resposta. Eu vou somente tentar ser o auxiliar no juízo de vocês, tá? O auxiliar no raciocínio de vocês aí, para poder a gente construir esse entendimento dessa questão. Então, vocês têm aí, ó. Read the following sentences. Ou seja, leia as seguintes sentenças, né? As seguintes frases. Temos três frases. A última é bem grande, ao ponto de ter duas linhas. Cada uma delas soltando um espaço. Esse espaço é com um verbo. Certo? É com um verbo. Então, aí, qual é a tarefa? The verb that completes the sentences above correctly are, respectively. Ou seja, o verbo que completa as frases acima, corretamente, são, respectivamente. Então, temos três verbos aqui, né? O verbo oferecer. O verbo do meio aí, que a gente vai deixar um mistério sobre a tradução dele. E o último verbo, que é contatos. Esse mistério da tradução aí, você pode pesquisar depois. Você pode tentar entender pelo contexto da frase. Então, vamos lá. Primeira frase é assim, ó. Ericsson, mobile, phone, alguma coisa. You, the ultimate in quality. Então, o celular de Ericsson, o celular Ericsson, você, qualidade, a melhor qualidade possível. Então, vamos lá. Oferece, ó. O verbo aqui é oferecer. Então, o celular Ericsson oferece para você a melhor qualidade possível. Aí, a segunda, a segunda frase. Então, se é o celular que oferece, pessoal, esse celular não é eu, I, não é you, você. É sobre quem se fala. Então, é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa, precisamos entender. Se for a terceira pessoa do plural, eles ou elas, tudo bem. O verbo fica a mesma coisa. Mas, se for a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, o verbo na afirmativa ganha um S. Então, como estamos falando do celular, então é equivalente a ele. No caso, é equivalente a it. O ele aqui não é seres humanos. Então, esse, o celular Ericsson, vai ter que ter um S no final. Então, só pode ser a letra B de bola ou o D de dado. Na segunda questão, Ericsson, novamente, produtos para ser de graça, de defeitos. Então, ser livre de defeitos. Então, a palavra free, tanto pode ser de graça ou pode ser livre. Livre de defeitos. Então, produtos Ericsson, né? Então, temos aqui, ó. Só pode ser, novamente, gente, conjugado com S no final. Então, dizemos que é a letra B ou D. Mesmo sem você entender, perceba que mesmo sem você entender o verbo, você não precisa exatamente entender toda a frase, só precisa entender quem é o sujeito da frase. Não exatamente todo o resto da frase, pelo menos para esse assunto. Então, perceba, ó. Novamente, é uma pessoa. Parece ser uma pessoa, né, gente? Mas é um produto, tá? Falando do celular, Ericsson. Então, cuidar para não cair essa armadilha. Mas daria no mesmo, porque seria conjugado com terceira pessoa singular. Então, só podia ser a B e a D. Com a frase 2, a letra B tem um S normal, a letra D também tem um S normal. Então, tá ok a segunda frase. Vamos para a terceira frase. Então, se você precisa de mais informações, você deve contactar a loja na qual você encomendou o produto. Certo? Então, gente, esse Warrant é garantir, tá? Ericsson garanta o produto livre de defeitos, tá? É garantir. Existe também Guarantir, em inglês também, que é o verbo garantir. Então, esse aqui no final, você deve... Perceba que a conjugação do verbo, pessoal, é em cima do você, do you. Ou seja, a armadilha nessa questão aí, é você ficar atento quem está sendo conjugado. Já que é simples o assunto presente simples, é simples de fato, é os detalhes que fazem a diferença, tá? Então, o you não tem S, pessoal. Então, ó, contact. Então, só pode ser a letra D, porque a letra B tem um S. Tá passando muito. Beleza? Letra D. Alguém respondeu, professor Gilson? Pronto, a Mariana estava na dúvida entre a letra B e D. Ah, então acertou. É, e o Cauã disse que estava pensando, não tinha tanta certeza ainda da resposta, não. Mas obrigado pelas interações, pessoal. Pois é, gente, olha, esses dois colegas que mandaram responder agora, por favor, fale a escola e o nome do professor de inglês de vocês, para a gente ficar aqui por dentro dos nossos colegas, tá? Muito obrigado pela participação aí dos nossos coleguinhas. Bom, vamos ao tema da aula de hoje. Temos aí, em tela cheia para vocês, algumas imagens. Essas imagens estão remetendo aí a quadrinhos, né? Quadrinhos clássicos aí, né? Iron Man, Iron Man, que é o Homem de Ferro, Thor aqui, ó. Thor. E Deadpool aqui, e outros. Vários quadrinhos espalhados, capas de quadrinhos, e alguém, em uma das fotos, alguém em pé aparecendo a calça e o tênis, tá? Só para descrever para os colegas de baixa visão. Então, temos também aqui, ó, a passagem de coisas da frenética aqui, hein? Vamos embora com carinho aqui. Passei demais. Aqui deu. Pronto, aqui já viu. Aqui. Temos agora uma imagem de uma loja, de repente uma loja de quadrinhos, uma banca, né? Certamente. Um quadrinho clássico, agora não mais, de aventura e de super-herói, e quadrinhos mais da Disney, né? DuckTales, Duck Donald, né? E assim por diante. E agora aparece a imagem do Batman Lego e do Superman Lego, certo? No caso aí, são heróis, certo? Batman clássico aí da minha geração, e Superman. Beleza. Então, Superman... Gente, tem uma informação em inglês aqui muito bacana. Somente com poucas palavras, com pouco personagem, já dá para a gente desenvolver e aprender muita coisa, capitalizar vocabulário para a gente. Por exemplo, Batman, Batman é o homem-morcego, ou seja, man é homem, bat é morcego. Inclusive, tinha um morcego ontem comendo umas bananas lá da minha fruteira, lá de casa, comendo duas bananas e um morcego. Tive que jogar fora as bananas. Então, quer dizer o quê? Que man, man é homem, no singular. Por isso que no plural, você tem quem? Ex-man. Então, perceba que no singular é man, e no plural é man. Perceba que os dois, ó, que são singulares, vamos dizer assim, Batman, então man, Superman, né? Super, de super, né? E man, de homem no singular. O plural de homem no singular é com E. No singular é com A, M-A-N, e no plural é com E, M-E-N. Por isso que aqui é Superman, Batman, e lá no super-herói do X-Main. Então, o plural é man, singular, man. Tá? Essa informação ajuda bastante pra gente reconhecer o plural irregular da palavra homens. Homem. Temos aí uma situação, de repente, uma situação de um bandido sendo pego na botija aí, né? Por policiais de forças especiais, né? E aí, a questão é, temos aí o story, os elementos, né? Do quadrinho. Temos o story. Temos o villain, os villains, que seriam os vilões. E temos os heroes, tá? Os heróis. Heroes. Heroes, certo? Inclusive, aqui o vilão, cadê aqui? O vilão aqui é, o vilão aqui é o Coringa, e os duas caras que estão aqui por trás dos heróis aqui. Olha aí, os duas caras, tá bom? E os heróis aqui são, como a gente já viu, Superman, Batman. Então, temos a palavra story, história, villains, vilões e heroes, que é heróis. A pergunta que a gente vai falar pra vocês é, who is the heroes of your story? Quem é o herói da sua história? Na sua história de vida, quem é o herói? Esses dias foi o dia das mães, então, a nossa heroína, na verdade, aí, nossas mães. Não é isso? Aqui, cadê? Who is the villain? Quem é o vilão da sua história? Por exemplo, a heroína, o herói, a heroína da minha história é minha mãe, de repente, meu pai também. E o vilão da minha história, de repente, foram as dificuldades que a sociedade acabou impondo pra mim, e eu tive que vencer. E essas dificuldades me edificaram. Ou seja, eu quero que você me responda aí, de repente, até no chat aqui com o professor Gilson. Who is the heroes of your story? Who is the villain? Ou seja, quem é o herói da sua história e quem é o vilão? Então, vamos lá. Ó, seguindo aqui, gente, ó, temos de cara a foto aqui do meu filho, Dante, e com a frase May the fourth be with you, que é isso. Ao pé da letra, se você ouvir essa frase, parece que é o seguinte, que a força esteja com você. May the fourth be with you, que é a frase clássica do filme do Star Wars, não é isso? Há poucos dias atrás, foi o 4 de maio. Quando você fala nas datas em inglês, você diz dessa forma, você diz o mês e o número no ordinal. Ou seja, você está dizendo aqui, se você ouvir, você está dizendo aqui, que a força esteja com você, ou se você vê por escrito, você está vendo o que aqui? Dia 4 de maio. Certo? Então, é uma brincadeira que se faz em inglês, que no dia 4 de maio se comemora o dia dos nerds, tá? Tem também o dia dos geeks também, que são diferentes. Nerds e geeks, tem uma diferença sozinha. Um é mais relacionado à ciência, outro é mais relacionado à tecnologia informática. May the fourth be with you. Mais ou menos assim, ó. May the fourth be with you. Aqui é Star Wars, é outra coisa, eu não sou nerd, eu estou por fora. Eu e o professor Gilson, somos dois que estão por fora dessas coisas. Com certeza. Mas meu filho está por dentro. Sabe a diferença, professor Gilson, entre Star Wars e... Faz essa mínima ideia. Muito bem. Olha aí, mas nossos alunos estão ligados, eles estão ligados, nem falam muito que eles vão ficar chateados com isso, que isso é uma ofensa. Gente, então como o nosso assunto é comics, books, ou seja, histórias em quadrinhos, para você saber logo, história em quadrinhos em inglês não é história, é em quadrinhos, são livretos de comics, de desenhos. Então, temos assim, ó. Comics books are graphic narratives composed of texts and images. They present a diversity of publications and a humorous tone, contributing to a critical view of society and interpretation of timeless contests. Comics books can be seen in the newspaper, magazines, websites and other media. Português, pessoal. Histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, é uma historinha que tem imagens, tá? Narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Elas apresentam a diversidade de publicações e de tons humorísticos. Então, varia o tom humorístico das publicações. Contribuindo para uma visão crítica da sociedade. Olha que interessante, pessoal. Critical view of society, tá? E interpretação dos contextos do tempo, né? Dos contextos fora do tempo, dos contextos atemporais, vamos dizer assim. Então, histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, em revistas, em sites e outras mídias também. A origem, a origem do histórias em quadrinhos, pessoal. Olá. This narrative had simple language and brought complaints about the social issues presented at the time. Olha lá, que interessante. A origem. A primeira manifestação de histórias e quadrinhos foi conhecida hoje, data de lá atrás do final do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard Ott Codd criou uma narrativa baseada em aventuras de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido de pijamas amarelo. Será que tem a ver com aquele livro clássico de hoje em dia, que é a banana de pijamas amarela? Essa narrativa tem linguagem simples e trouxe demandas sobre a sociedade, questões da sociedade apresentada na época. Vamos lá. However, the creation of comics was intensified in the beginning of the 20th century, and they were dedicated only to humor and comics. In the late 1930s, the first adventure story and the first superhero, Superman, appeared. After the Second World War, the appearance of all the characters was optimized, such as Captain America, Wonder Woman, and Batman, all transformed into symbols of North American nationalism. Porém, a criação de histórias do quadrinho foi intensificada no começo do século XX, e eles foram dedicados somente e exclusivamente ao humor. No começo, no fim dos anos 30, as primeiras histórias de aventura e primeiros super-heróis apareceram, como Superman. Foi onde Superman apareceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, apareceu outros personagens que foram otimizados, como Capitão América, Mulher Maravilha, Batman, e outros transformaram... e esses outros que se transformaram em símbolos do nacionalismo americano, da América do Norte. Vamos lá, gente. Os elementos principais das histórias em quadrinhos. É o quê? O painel, panels. O que são painel, pessoal? É o formato dos quadrinhos. A gente chama de quadrinho, né? Eles chamam de painéis, panel, tá? Então, isso aqui, você tem... Quando você fala quadrinho, parece ser quadrados, mas, na verdade, como eles falam panels, ou seja, painéis, tem uma variação de formato dos painéis, dos quadrados dele. Então, keys element of comic books, ou seja, elementos principais, ou elementos chaves, dos quadrinhos. Claro, os próprios quadrinhos, que eles chamam de panels, de painéis, temos também quem? Temos também aqui, ó, o balance, ou então speech bubbles. Olha lá, que interessante. São os balões de texto, né, de diálogo. Eu chamo a atenção para vocês, pessoal, a palavra bubble. Bubble em inglês é bolha, tá? Bolha, bubble. Speech bubble é como quem diz a bolha de fala, né? Ou então balões, balance. Interessante esse speech bubble, pessoal, é que a palavra bubble foi muito usada hoje em dia com a pandemia. Na pandemia você tem o quê? Tem o bubble space, né? Que é o espaço bolha. Cada pessoa tem um direito a um metro e meio de espaço bolha. Se você passa dentro desse espaço de um metro e meio da pessoa, tem que pedir licença. Isso, raciocínio de outras pessoas que vivem na Europa e em outros países, né? Um país mais quente como o nosso, se a pessoa passar a menos de um metro e meio, ninguém vai fazer diferença de pedir licença e não. Pra gente não tem isso. Vamos lá. Chama de bubble space. Temos aqui também o text ou lines, são textos dentro dos balões. Temos a onomatopoeia. O que é a onomatopeia? Onomatopeia é como vocês estão vendo aqui, ó. Bang! Boom! E o que é isso? Olha lá. A onomatopeia é a palavra que é escrita da maneira que o som se parece. Então, é um desenho que pode fazer o som da seguinte forma. Ou seja, você tem a expressão do som nas figurinhas, né? Vroom! Slash! Bam! Crash! Zab! Pau! Beleza? Comic strip. O que é o comic strip? Comic strip são as tirinhas em quadrinhos, como vocês estão vendo aí. Quem está vendo a reprise pelo YouTube pode congelar a imagem e tentar entender essa tirinha. Essa outra também. Perceba que são uma tirinha mais simples de dois quadros. Você pode parar, congelar a imagem e ver. E temos a tirinha mais rebuscada também, que são de três quadros e quatro quadros, né? Aqui em inglês, panels, tá? Então, está aí para você ver. Só essa última aqui. Aumenta aí para o pessoal ver, ó. O pessoal que está vendo na reprise, pessoal. Pausa aí a imagem e vê aí e tenta entender aí essa historinha aí, tá bom? Vamos tocar para frente, ó. Production Team of Comics Books. Quem são os produtores aí dos Comics Books? Vou ler isso aqui de parte de cá, pessoal. Ó, temos o revisor de texto, revisor de arte, né? Text Reviewer, Art Reviewer, Diagrammer, ou então designer, que é o diagramador, e o editor, tá? Por que, professor, você não falou essas aqui? Porque eu vou falar por imagem, ó. Então, temos o escritor, que é o roteirista. Temos o Comic Artist, que é o artista, o desenhista do quadrinho. Temos o Penciler, o Penciler vai ser quem vai pegar o desenho mais bruto do criador, né? Do primeiro criador do desenho, o artista principal, e vai transformar no desenho mais detalhado. O Inker, ele vai começar a colocar tinta no desenho detalhado. Então, perceba que o desenho em si, sem as cores, passa por três etapas, né? Inker é quem coloca as tintas, vamos dizer assim. Depois temos o Platter, o Flatter, vai colocar as cores básicas. O Colorist, vai colocar as cores em dimensões, ou seja, as nuances de cores, né? Tudo, hoje em dia, para o computador. O Letterer, é o que vai colocar, como eu falei a vocês, a onomatopeia e os diálogos nos quadrinhos. Editor, vai ser o editor, né? Como já se diz a palavra, o editor que vai escolher a produção, como é que vai ser, etc. E, além do editor, temos o Publisher, que vai cuidar da divulgação, da publicação, né? Do lançamento dos produtos. E o Creator, é que são a equipe de criação que vai criar o lançamento de produtos, né? Variações da história, de repente, a continuação da história, o que é que deve abordar, etc. Beleza? No enredo, temos isso aqui, ó. Ponto inicial, principal enredo, personagens, a virada do enredo, o clímax e o desfecho da história. Professor Gilson, gosta de quadrinhos? Eu gosto. Fez 4 de sua infância? Gosto, sim, bastante. Gostava de ler, acompanhar e sempre passava assim, porque naquele transporte público, né? Hoje em dia, também costumo comprar, a galera passa a vender, meio baratinho, né? História em quadrinhos, dá para passar o tempo, fazer uma leitura agradável, aquele momento, assim... O final de semana que passou, né? Você distrair, fazer uma leitura, é bem agradável. E a história em quadrinhos é show de bola. E aí, professor, estamos aqui chegando no final de aula, né? Vou me despedindo aqui, beautiful face. Semana que vem tem mais inglês, aula show, sensacional, ó, assim, ó, só devagarzinho, a gente compreende. Valeu, professor, forte abraço, viu? Pois é, gente. Lembrando que os quadrinhos também dão origem, o que hoje é, são os filmes, né? Então, o quadrinho tem muito valor. Tarefinha de casa pessoal, responde em inglês. Se sua vida fosse uma história em quadrinhos, quem seriam os vilões e os heróis? Tamo junto, obrigado por estar conosco. Até a próxima, um tchau de início pra vocês, ó. Valeu! E aí